Boa tarde, uma hora e 14 minutos, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014. Estamos no ar para levar a informação em primeira mão para vocês. Vamos começar com a seguinte notícia. Uma briga entre parentes acabou em morte na cidade de Jacareí. Irmão também briga, né? Aliás, isso é bíblico, né? Final dos tempos. Se é que isso serve, tem pessoas que nem acreditam em Deus, né? Bom, eu respeito aqueles que não acreditam também, cada um pensa da forma que quiser. Que o amor do ser humano para com o próximo, né? Iria ficar frio a cada dia quando estivesse próximo aí o final dos tempos. É o que está acontecendo, né? Pai contra filho, filho contra pai. É uma sequência de violência que acontece na nossa região, no mundo todo, né? Por quê? Falta aquele espírito fraternal que não existe mais. Essa é a grande verdade. É um por si e acabou, né? Não tem esse negócio de um ficar ajudando o outro. E eu que ainda insisto aqui em ficar prestando serviço, ajudando a população. Eu aprendi assim, ele é dessa forma que nós vamos fazer. Estava esperando aqui um contato com o doutor Tales Prado Pinto, mas eu acho que o doutor Tales ligou o celular, né, doutor? Estava combinado de falar com a gente aqui, estamos tentando contato com ele e não consegue. Então tá, está chamando e ele não atende. Perdeu a vez. Vambora, eu sou assim, vem pra dois aqui. Os moradores do bairro CDHU, na cidade de Caçapava, um conjunto, na verdade, estão reclamando do abandono do local. Segundo eles, o órgão que seria o responsável pela manutenção do local não faz absolutamente nada. Eles me falaram que é o CDHU o responsável. Então nós vamos saber aí como é que funciona realmente, de quem é a responsabilidade de você morar num apartamento, né? São 240 apartamentos. São seis blocos. Vaza água. E tem uma tubulação, um reservatório, na verdade, que tem uma tubulação que manda água pras casas. Esse reservatório furou. Eu nunca vi. Gente, nós estamos, né, olha só a evolução em CDHU. E vocês quando foram construir, contrataram aí uma construtora, não fiscalizaram isso? Construíram um reservatório de água potável, de ferro. Ô meu, aí vocês estão pedindo pra apanhar, não é possível. O reservatório de ferro apodrece, enferruja e aí, ó, já era. É o que tá acontecendo, tem que ser inoxidável. Ou de fibra, ou de plástico, ou de poruletano. Será que eu tenho que ensinar a vocês? Mostra aí pra vocês acompanharem a lambança que nós encontramos lá. Mostra aí. Hoje nós estamos aqui na Vila Centenária, na cidade de Caçapava, no conjunto CDHU. São seis blocos, um total de 240 apartamentos. Qual é o problema dessas edificações? O Magalho vai mostrando aqui o problema de infiltração. Não há manutenção. E o que os moradores querem saber de quem é a responsabilidade em resolver esse problema que vem, sem dúvida nenhuma, causando uma dificuldade muito grande, principalmente na questão respiratória. Vamos conversar aqui com o pessoal. Qual é o nome da senhora? Lucilene. O que acontece aqui, na verdade? Olha, quando chove, os apartamentos de cima, eles são inundados. Com muita infiltração, devido ao quê? Trinca nas vigas e também o madeiramento está com rachaduras também. Estão danificados o madeiramento. E quando chove, entra água nos apartamentos? Entra água. Chega a entrar até insetos. Até mesmo já encontraram o escorpião. Não temos apoio nenhum em relação aos problemas que acontecem aqui. Nós mesmos tentamos resolver da nossa maneira, até chegar no acordo, na possíveis medidas que tomarmos. E eu vejo que existem condições de haver uma melhoria neste local. Como você dizia, a área é expandida. Tem condições de... Nós temos uma vida digna neste local, como qualquer... E quem é a responsabilidade de resolver esses problemas? Bom, eu vejo que a responsabilidade é do departamento da CDHU. Porque isso aqui, na verdade, nós pagamos por isso aqui. Vocês já entraram em contato com a CDHU? A CDHU, ela está a par, sim. Eu tenho certeza, eu tenho ciente consciência que ela está a par de tudo. O que eles falam para vocês? Bom, o que eles passam para a gente não é nenhuma segurança. Eles falam que nós temos que tomar medidas cabíveis, a melhor a nossa necessidade. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tudo tem uma regra, tudo tem, assim, uma cobrança. Vocês compraram e pagaram? Nós compramos, pagamos direitinho. Muitos moradores aqui são trabalhadores, honestos, todos trabalhadores. E vocês querem, então, uma resposta do CDHU? Nós queremos uma resposta e melhoria ao local onde nós moramos. São 240 apartamentos que você vai acompanhando aqui, olha, e a parte de cima, não sei se o Magável consegue focar a parte de cima quando chove. O que foi feito aqui? A pintura e faltou impermeabilizar a parte externa, que acaba deteriorando a parte interna, com fungo, bolor e prejudica o sistema respiratório das crianças. CDHU, seria importante que vocês dessem uma resposta para essa população. As imagens são bem claras e mostram o que acontece no interior desses apartamentos. Realmente, a situação aqui é de calamidade. Vem aqui para a gente dar uma olhada. Esse aqui é o reservatório de água, o que fornece água para todos os apartamentos. Preste bem atenção como é que eles mantêm a água dentro desse reservatório. Olha aqui, olha. Um tampão de madeira, porque o reservatório está furado. Provavelmente a água consumida por esses moradores deve ser água com ferrugem. Aqui um outro furo, o Magável mostra aqui. Esse é um furo maior, colocar um tampão de madeira. E aqui, como você pode observar, daqui a pouco vai ganhar um outro tampão de madeira. É realmente ridículo a situação em que a gente consegue acompanhar aqui. Olha só, tudo tampado com madeira. E se isso não acontecer, os moradores ficam sem água. De quem é a responsabilidade? O problema é que, numa situação dessa, ninguém é responsável, né? Ninguém é responsável. Eu queria saber se faltou dentista ontem lá na UBS do São Júlio Estadeu ou não. A doutora disse que não, não faltou dentista, não. Aí o município fala, faltou sim, porque eu estava lá. Eu também estava lá. E aí, como é que faz agora, hein? É a mesma coisa de ter um pedaço de pedra e falar para o cara, é pedra. O senhor fala, não, 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 não. É ferro. É notório que é pedra. Fazer o quê, né? Eu não acredito! Pelo espectadores, avaliem a forma que vocês acharem melhor. Vem para um. Cláudia, eu quero saber, hoje voltou às aulas, né? Eu quero saber se foram entregues, como hoje pela manhã, o prefeito Carlinhos Almeida, ele disse no programa Estério News que todas as crianças receberiam material escolar. E é isso que nós vamos conferir agora. Dona Cláudia está na linha com a gente para saber se os alunos da rede municipal receberam o material escolar como foi prometido. Dona Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Você tem filhos que estudam na escola municipal? Tenho filhos, sobrinhos. Hoje receberam o material, Cláudia? Olha, eu mandei para a escola, Tony, sem nenhum lápis, sem nenhum caderno, por causa da promessa, e nada. E o seu filho já retornou da aula, não? Já retornou. Tá, e não veio com nenhum material? Com nenhum material. Então, os materiais não foram entregues hoje, é isso? Não. E segundo a escola falou, não tem previsão. Como é que é? O que você ouviu? Quem que disse essa informação? Quem trouxe essa informação para você? Foi a diretora da escola? Eu liguei lá, eu não perguntei o nome de quem atendeu. Só disse que não tem previsão. Nós vamos ter que comprar o material. Cláudia, você ligou aonde? Na escola. Qual escola? Mariana Teixeira. Você ligou na escola Mariana Teixeira, e quem atendeu disse que não foram entregues os materiais, que você comprovou por conta do seu filho, e disse que não há previsão para entrega dos materiais, é isso? Exatamente. Tá. E amanhã você vai mandar com material ou sem material? Agora eu vou ter que dar um jeito e que está comprando pelo menos um caderno, lápis e caneta hoje, para a criança ir amanhã para a escola. A professora pediu isso? Não pediu, mas como que vai escrever? Tá certo. Cláudia, muito obrigado. Deixa o seu telefone anotado aí para a gente, tá? Muito obrigado, Cláudia. Então, pelo menos nessa escola. Atenção, população de São José dos Campos. Mais alguma escola aí, alguma criança ficou sem receber o material? Eu estou dizendo isso aqui, que tem bastante gente ligando aqui, né, na nossa redação, dizendo que não receberam o material escolar. E eu sou muito justo aqui, né? Eu estou dizendo isso, mas também não tenho o prazo, né? O prefeito disse que o material seria entregue, mas não falou quando o material seria entregue. E é isso que eu quero saber. Me dá uma data, vou entregar tal dia. Aí a gente fiscaliza para ver se foi entregue mesmo, junto com a população, para dar uma resposta a vocês aí. Nosso telefone está liberado. Qual é o telefone aí, quem quiser ligar aqui para a gente, para eu ter esse feedback aí? Ô produção, hein? Me fala aí o número do telefone, para a gente ir para o intervalo comercial. É só digitar aí para eu ler aqui, ou alguém fala aí. 3928, é isso? 3922, 13. 3922, 1387. Vou para o intervalo e volto já, já. Aguenta aí.